Meus amores, já mostrei pra vocês aí as pessoas que vieram no último canal, no último vídeo, nada de último canal, último vídeo E essas pessoas aí todas foram visitadas, a menos que eu não tenha respondido ainda, porque eu não respondo e vou depois Eu respondo e vou na hora, e já chego lá, já deixo meu like primeiro, depois vou assistindo e deixo meu comentário É assim que eu faço, tá? Alguns vídeos eu prefiro assistir à noite, que eu assisto um por um com calma Então vamos lá, vou ler aqui um versículo que está em Provérbios 22, versículo que está em Provérbios 22, versículo 6 Vamos lá, Provérbios 22, 6, está escrito o seguinte Instrui ou ensine o seu filho o caminho em que deve andar E até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar do caminho que você ensinou pra ele Que caminho é esse? Caminho do bem Quando eu falo qualquer coisa dentro da Bíblia, a gente já sabe que é sobre o bem Qualquer questão de ensinar, questão de aprender Então nem tudo que se ensina é coisa boa, né? Então aqui está falando de coisa boa Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele Mas pra você ter essa sabedoria pra ensinar o seu filho o caminho que deve andar Você precisa aprender Pra você aprender, você precisa ser instruído dentro da Bíblia Pra você ser instruído dentro da Bíblia e aprender Você precisa de orientação do Espírito Santo de Deus Porque senão você vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, vai ler E não vai aprender nada, não vai tirar nada Porque a Bíblia Ela é inspirada por Deus E para entendê-la também é preciso entendimento vindo do céu E isso a gente busca como? Com orações E orar você não precisa parar pra orar Você pode estar no seu trabalho Trabalhando, meditando Tem coisa que não dá pra você meditar não Na hora que você vai tomar um café Na hora que você está indo pra casa de ônibus ou de carro Você escuta no seu rádio um hino Essas coisas todas aí vão te alimentando espiritualmente Então vamos aqui Sobre a sabedoria, sobre o caminho Que é o caminho da verdade O caminho com Deus Vamos lá Vamos ler aqui em Jeremias 6,16 Jeremias 6,16 O que está escrito lá? Está escrito o seguinte Jeremias 6,16 Assim diz o Senhor Ponde-vos nos caminhos E vede E perguntai pelas veredas antigas Pelos caminhos antigos O qual é o bom caminho E andai por ele E achareis descanso para a vossa alma Olha só que lindo Posso repetir? Assim diz o Senhor Aqui que o Senhor fala Coloque-se no caminho E vede E perguntai pelas coisas antigas Sobre as coisas que vieram para nós Antigas São as palavras Qual é o bom caminho? Pergunte Qual é o bom caminho? Você vai se orientar através da Bíblia E depois que você descobriu através da Bíblia O que você vai fazer? Não é só saber Você tem que praticar E andai por ele E o que vai acontecer se você procurar saber Conhecer E põe em prática que andar por ele Você achará Descanso Para a vossa alma Não existe descanso fora de Deus Ao contrário Existe fadiga Engano Sofrimento Depressão Morte Suicídio Tudo enquanto é coisa ruim Que a pessoa pode Se Se afundar Tudo fora da presença de Deus É preciso buscar Para poder fugir dessas coisas Acharei descanso Para a vossa alma Se andares no caminho Ao qual buscarte Conhecer Então Vou ser mais breve hoje Provérbios 12 e 15 O que está escrito Provérbios 12 e 15 Fácil demais É só abrir e ler O caminho do tolo O caminho do tolo É reto Aos seus olhos Mas O que dá ouvidos ao conselho É sábio Nem sempre Aquele que acha Que está certo Que está indo No caminho certo Está indo No caminho certo Se ele for tolo Quem que é o tolo Tolo é aquele que tem Falta de sabedoria Quem tem falta de sabedoria É aquele que não busca a Deus Ele pode ser Um Ao ter feito doutorado E etc Tudo em Harvard Que é uma das maiores faculdades Do mundo Ser considerado Um grande doutor Mas se ele Não teme a Deus Ele é um tolo Simplesmente um tolo E se você pega Uma pessoa analfabeta Que é temente ao Senhor Essa pessoa é sábia Porque o temor ao Senhor É o princípio da sabedoria Então está aqui O caminho do tolo É reto Está certo Mas só os olhos dele Mas o que dá ouvidos Ao conselho de Deus E a palavra Este sim É sábio Está escrito Em Provérbios 12 15 Agora nós vamos ler Jeremias 10 23 Também nós vamos lá Jeremias 10 23 Jeremias 10 23 Eu sei Ó Senhor Que não é do homem O seu caminho Vou repetir Vou repetir Eu sei Ó Senhor Que não é do homem O seu caminho Nem do homem Que caminha O dirigir Dos seus passos Só o tolo Pensa que a vida dele Pertence a ele mesmo Que é ele que manda Que é ele que está no comando É só o tolo Que acha que o caminho dele É certo E que ele não depende De ninguém Que ele mesmo Faça as próprias escolhas E vai Está certo E vai se dar bem Que no final Pode até parecer que é bom Mas no final São caminhos de morte Não existe caminho Fora da verdade Da vida Que é Cristo Senhor Não existe Nós podemos até achar Que existe Mas não existe É provérbio 16 9 Provérbio 16 9 já está escrito Outra coisa Provérbio 16 9 já está escrito O seguinte O coração do homem Considera O seu caminho Olha só O coração do homem Considera O seu caminho Mas o Senhor Lhe dirige os passos O coração do homem Até considera O caminho Tem ali Suas próprias ideias Mas quem dirige os passos É o Senhor Não tem como Se Deus entregar Você e eu Aos seus próprios Passos e desejos Você certamente E eu certamente Vou me afundar Chama a entregar As próprias paixões Então agora Nós vamos em provérbios Feliz o homem Que Deus domina Os seus passos Provérbios 3 5 Mas tem um detalhe Tem um detalhe Quando o homem É teimoso E persiste Em praticar o mal Está escrito Isso que eu estou falando Deus o entrega As suas próprias paixões E aí sim Ele vai morrer Pelos seus próprios passos E morrer eternamente Não queira isso Provérbios 3 5 Para terminar Hoje é rápido Provérbios 3 5 Provérbios 3 5 Está perto aqui Provérbios 3 5 Provérbios 3 5 Confia no Senhor De todo o seu coração Para finalizar bem Confia no Senhor De todo o seu coração E não se apoie No seu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os seus caminhos E ele Endireitará Os seus caminhos Merece repetir Confia no Senhor Princípio da sabedoria De todo o seu coração Você não ama Deus Pela metade Não se apoie No seu próprio entendimento Pois o homem Nunca sabe O que devia saber O homem sabe Algumas coisas Mas quem sabe Tudo é Deus Então não se apoie No seu próprio conhecimento Não se gabe De ser inteligente De ser sábio Porque na verdade Quem faz isso É todo Nós temos que ter sabedoria E saber que a sabedoria É limitada E continuar buscando Até o fim da vida Tendo Deus Por nossa confiança E nossa fortaleza E reconhece o Senhor Em todos os seus caminhos Em tudo o Senhor Tem que estar E ele Sabe o que ele vai fazer? Ele vai endireitar Os seus caminhos Se o seu caminho Está torto hoje Se proponha Buscar o Senhor E você vai endireitar Os seus caminhos Através da graça de Deus E da misericórdia de Deus E tenho dito Essa foi a simples E direta palavra de hoje Então meus amados irmãos Eu desejo a todos vocês Uma tarde abençoada No nome santo de Jesus Lembrando mais uma vez Que você que vem aqui No meu trabalho Pode contar comigo Porque eu não deixo Ninguém para trás Às vezes eu posso até Demorar uns três dias para ir Mas é porque eu não li Seu comentário ainda Que a partir do momento Que eu leio Seu comentário Eu vou lá Ainda que a pessoa Faça comentários Assim vazios Mas não é por isso A pessoa é minha inscrita Que eu vou lá No canal dele Vou fazer um comentário Vazio também E vou Deixar de deixar O meu like para ele Eu não faço isso Pode olhar O irmão Alfa chegou O meu like Subiu um ponto É assim Comigo é assim Sabe por que? Eu não estou gastando Nenhum real Nem dez centavos Para poder deixar um like Para você É isso aí A paz de Cristo E se você gostou Da palavra Deixe seu like Compartilhe E se inscreva Você que gostou A paz de Cristo Muito obrigado Ricácia Ricácia em Portugal Minha amiga querida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Ricácia Regiane Oliveira Regiane Oliveira Comentou duas vezes De tudo um pouco Comigo Essas pessoas aqui Todas que vem Elas estão sempre Em todos os vídeos Se inscrever Se inscrever no canal Se inscrever no canal Delas aí Vocês não vão estar Perdendo nada Vocês vão estar Ganhando é muito Jean Liberato Vivendo Do Agro Planta Cacau Casal 4.0 Sandra e Marco Vida Real A minha querida Aninha Chamo de Ana Paula A Jeaninha Essa aqui é um doce Cheiros da Terra Com Sônia Machado Pode ir lá Que vocês vão ver Que amizade linda Que vocês vão conseguir Lucinda Fonseca Receitas e Vlogs Isso é tudo No último vídeo Canal da Totinha Minha amiga Irmã Lia Medeiros O Nene Mido Games Ana Machioreto Lara Ingrid Lara Ingrid Tá sempre comigo Dons Divinos E Artes Gracinha Oficial O Reino de Deus Está Próximo Com a minha irmã Salete Tem outros canais Também Isso aqui Eu não vou nem Escafalar O que é isso aqui Meu Deus Tá escrito Mas eu não tenho Nem como ler isso Esmaiolava Isso é os canais Que são de fora Mas tá sempre Aqui comigo Também DJ Gata Amarelo O Elton Canal Novos Colecionadores Fala aí Carmen Composições Da Mari Canal da Joelma Que não falha nunca Irmã Fátima Castro Que não falha nunca Não tem um vídeo meu Que ela não tá É Vai lá na Fátima Castro Vocês vão ver Que maravilha Só tem elogios Pra ela Marília Goldino Essa aqui também Acho que é da Indonésia Bem-vindo New Artes na Cozinha Irami Pereira Tá sempre comigo Edmar Cercrochê Vanessa Rios A vida como ela é Vera Ozaki Culinária e Dicas Tudo do último vídeo Crochetando Arte Los Vlogs E aí Los Vlogs Adriana Dri Tá sempre comigo Fofa demais É Zé Pedbrek Tá sempre comigo Mundo Verde Célia Santos Nandinha Nanda Santos De Tudo um Pouco Tá sempre comigo É Édia Rosália Tá sempre comigo Cantinho da Cátia Simone Ramos Tá sempre comigo Receitas maravilhosas Passa lá Meu amigo DJ Matheus Pode passar lá Um amigo fiel aí Olha lá Melhor dos comentadores aí É Alegarimpo Venturas Alegarimpo Lia Soares É só no último vídeo Mel de Reborn Fazendinha da Rosinha Vou ter que passar até mais rápido Essa aqui também Acho que é do Japão Tá aqui comigo de sempre Ela é escrita Tá vendo Escrita aberta aqui Fátima Carinche Tá sempre comigo Mensagem de Receitas Da Vivi Assis Cris EM Natureza Apoio Cantinho da Débora Tá sempre comigo Essa aqui me ajuda muito Aqui ó Odília Terlesche Plantando e realizando sonhos Tá sempre comigo Se você quer uma amiga fiel aí Uma amiga que tá sempre presente É essa aqui tá Pode ir lá Vovô Helenita Todo mundo conhece Vovô Helenita Esse aqui não dá nem pra falar É Gorete Rocha Eduardo Farias Graça Franco Lembrando que aqueles nomes Que eu não falei aqui ó Igual isso aqui também Enrolado pra nós É só a pessoa vir aqui ó E se inscrever no canal dele São pessoas que tão sempre No meu vídeo Poucos aqui que tão aventureiros Aqui passeando aqui A maioria é a gente Que já tá há mais tempo Alguns tem alguma Uma vez e volta Mas desses aqui não Esses que já estão Os que não respondi ainda Aplicar A Fátima Carim Sai lá em meu irmão Esse aqui é o Pastor João Jesus está voltando O nome do canal dele Vai lá pra vocês Vê que maravilha de palavra Que vocês vão encontrar lá Aqui ó A vovó Jussara Denise e Artesã E esses foram E esses foram que Vieram no último vídeo Tá O vídeo foi esse aqui ó Cadê? Como é que eu faço aqui agora? Não Vou ter que vir aqui Aqui O último vídeo é esse aqui ó Olha lá ó Jesus conhece os seus bastidores Esse vídeo aqui ó Foram Quer ver Deixa eu voltar Pra ver se dá pra mostrar Aqui pra vocês Olha lá ó 125 visualizações 62 likes 154 comentários Foi do último Tá É isso aí